Jesus, meu modelo. 5 de fevereiro. Podemos obedecer. Aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus e Deus nele. E nisto conhecemos que Ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. 1 João 3,24 Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. João 14,21 Aquele que tem os meus mandamentos significa aquele que sabe o que constitui os mandamentos de Deus e não os desobedece, apesar de parecer uma vantagem fazê-lo. Se não fosse possível guardar os mandamentos de Deus, nós todos estaríamos perdidos. Existem apenas duas classes em nosso mundo, os obedientes e os desobedientes, os santos e os ímpios. Quando as nossas transgressões foram depositadas sobre Jesus, Ele foi contado entre os ímpios por causa dos pecadores. Ele se tornou o nosso substituto, nosso fiador perante o Pai e todos os anjos celestes. Pela atribuição dos pecados do mundo a Jesus, Ele se tornou pecador em nosso lugar, e a maldição dos nossos pecados caiu sobre Ele. Isso nos leva a contemplar a vida de humilhação de Cristo e Sua morte agonizante, pois Ele foi tratado como o pecador merece ser tratado. Ele veio ao nosso mundo, revestindo Sua divindade com a humanidade, suportando o teste e a aprovação de Deus. Por Seu exemplo de perfeita obediência em Sua natureza humana, Ele nos ensina que podemos ser obedientes. E o apóstolo escreve, Graça e paz vos sejam multiplicadas, no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Visto como, pelo Seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a Sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as Suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis co-participantes da natureza divina, livrando-vos da corrupção das paixões que há no mundo. 1 Pedro 2, 4 É claramente revelado aqui que todo aquele que crê em Jesus Cristo se torna participante da natureza divina. Deixemos a divindade e a humanidade cooperar, e o ser humano caído poderá ser mais que vencedor em Cristo Jesus. 1 Pedro 3, 5